Galera, hoje o Comercial Pia Para vem aqui dar uma super dica de uma super carretilha que está faltando no mercado, principalmente o lado esquerdo. É a Venato New Edition, nova edição. Só aqui no Comercial Pia Para você vai encontrar ela do lado esquerdo e tem pouquíssimas peças, hein? Então aí, para quem gosta de coisa boa, está aí uma ótima dica. E uma super promoção do Comercial Pia Para, comprando uma Venato, só tem do lado esquerdo, viu gente? Tem duas pecinhas só. Quem comprar vai ganhar um X-Bug da Monster 3X, que é a capa de carretilha. Então, comprou uma Venato, não precisa nem pagar, já vai o X-Bug junto da Venato. É uma super promoção, é o Pia Para que está fazendo isso para vocês. Galera, gostaria também de falar, para quem gosta de peixe de ceva, saiu uma noticiazinha assim. Eu achei muito legal. Lá no Naco, Porto Canabrava, começou a pegar umas piaparas. Cliente nosso veio, tem dois dias que ele vem pegando piaparas de medida. Não é muita, não. Bom, vou falar, né? Ele falou que num dia pegou 11, no outro dia ele pegou 11. É uma super notícia para quem estava sem nada, né? Então, uma dica aí para vocês. Espero que vocês aproveitem com carinho. E quem puder ter essa joia, está aqui te esperando. Com a super promoção de ganhar a capa junto. Valeu, galera! Valeu, galera!